...em conjunto e em busca de uma evolução na nossa escola. São dois representantes, mas os demais não poderão estar aqui presentes, mas nós vamos estar reforçando as ideias deles e apresentando as propostas dos justos mesmos. Política educacional, ficou responsável com o Antônio Gustavo, ele não pode estar presente por motivos justos, mas eu vou estar reforçando a ideia dele. A nossa proposta é ir em busca dos direitos e deveres de todos os alunos, dentro e fora da escola, como escola para todos, educação de qualidade, em busca de um ambiente jovem e escolhido para todos. É importante que nós tenhamos conhecimento de algumas regras e normas da escola e também de nossos direitos e deveres, para que nós não possamos infligir algumas direitas da escola e que não aconteça nenhuma punição grave a qualquer aluno. Também temos o Departamento de Educação e Direitos Humanos, que o membro da nossa chapa é Fábio Matias. O seu principal projeto é um planejamento de um projeto, mais precisamente, uma audiência, onde as pessoas deveriam ter o livre-arbítrio de falar o que falta na escola e também sobre coisas pessoais para a nossa psicóloga estar entrando em contato, assegurar os direitos dos alunos e reivindicar diversos direitos que os próprios não têm conhecimento. Então, a partir desse processo, dessa iniciativa, nós estaremos entrando em contato com os alunos e com o convívio escolar, com o ambiente escolar, tornando-se mais acessível e mais democrático para todos, conhecendo todos os seus princípios, direitos e deveres a serem produzidos aqui no ambiente escolar.